A partir dessa semana, a Expo Alagoas Genética Itinerante será realizada em diferentes locais de Alagoas, com uma programação bastante diversificada. A maior exposição técnica da pecuária alagoana está de volta. De 9 a 16 de maio, criadores de todo o país poderão participar de encontros técnicos e comerciais em propriedades rurais do estado. Olha aqui com Domício Silva, Marcelo Loureiro, Fazenda Nova Vorada, uma das sedes, Domício, do Expo Alagoas Genética. O Marcelo, inclusive, incentivou desde o início. Importante o criador se envolver, estar junto nesse evento com a Associação dos Criadores de Alagoas. Importante, né? Expo Alagoas Genética, a gente está junto, trazendo a raça Nelore. Tem aqui o Nelore Santa Catarina, que tem um dia de campo no dia 12, trazendo a parte de gestão, de melhoramento genético, de conhecimento. Um grande encontro de produtores, não só do estado de Alagoas, dos estados vizinhos, produtores de Minas Gerais, que vão estar aqui trocando informação. Isso é muito importante. E a Expo Alagoas Genética, a Devaldo, ela tem essa finalidade, de trazer esse conhecimento. A programação oficial começa com o dia de campo Nelore Santa Catarina, às 12 horas, no dia 12 de maio. Os vizinhos, assintam-se todos convidados. O Nelore Santa Catarina está preparando um evento de ponta, um evento de ponta em termos de conhecimento, um evento de ponta em termos de qualidade, um evento de ponta com os melhores criadores participando. Então, vai ter muito conhecimento, vai ter muita descontração, vai ter um bom churrasco, e nós vamos deixar pronto para recebê-los aqui no dia 12. Durante a exposição, Nelore Santa Catarina promove o segundo leilão Reprodutores do Futuro, no dia 12 de maio, às 19 horas e 30 minutos. Os reprodutores do futuro, praticamente, estão entre os 10% melhores animais do Brasil. A gente está... Preparamos aí uma seleção brasileira, uma seleção realmente de touros, para disponibilizar o mercado. A programação contará ainda com o dia de campo sobre melhoramento genético do gileiteiro e girolando, e com os leilões genética de berço e vaquejada e trabalho. Eu digo, Edvaldo, que nós vamos ter... Marcelo falou muito bem da qualidade que vai estar aqui, a receptividade que é muito grande, mas vamos ter uma semana realmente diferente, com muita qualidade, muita carne. Eu vou dizer aqui que era a semana da carne e do queijo, né? A gente começa com a carne, o que há de melhor para fazer a melhor carne, aqui no Nelore Santa Catarina, e vamos estar lá no sábado, lá na Agropecuária Pereira, sábado e domingo, encerrando com a parte do queijo. Então, é a semana da carne e do queijo feita no estado de Alagoas, com genética do estado de Alagoas, para todo o Brasil. Para saber mais, acompanhe as redes sociais da exposição no Instagram e no Facebook. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!